Um mercado que se reinventa, inspirado na riqueza e na cultura de Minas Gerais. Isso tudo para superar a crise. Entre cores quentes e canções de Fernando Branche, o Minas Trend 2018 começou aqui em BH. Vai até sexta-feira. A cidade, nesse período, vira a capital da moda brasileira. Uma celebração. Assim começa mais um Minas Trend, o maior salão de negócios de moda do país. No desfile de abertura, uma homenagem ao compositor mineiro, Fernando Branche. Moda e música na passarela, lembrando os vários traços da cultura mineira. Nesta edição, um diálogo com diversas áreas. Logo na entrada, três exposições digitais provam que moda também é atitude. Minhas Amigas de Peito alerta para Outubro Rosa. Já paisagens mineiras, com o Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce, retratam a necessidade da preservação desses locais. A gente chega num ponto que é muito interessante, que é o Fórum Mundial das Águas, que acontece em novembro próximo, em Brasília. Em Minas Gerais, é detentora de grande potencial hídrico. Então, abordagem da cultura local, porém, de forma a dialogar universalmente com os valores típicos da federação e do Estado. E os empresários estão otimistas. A crise não abalou o setor, que vê no Minas Trend uma grande oportunidade de negócios. Todo mundo acreditando que a próxima vai ser melhor, que nós vamos fazer mais negócios, que nós vamos dar mais emprego, aumentar a economia. Fazer isso que o país precisa e que agora parece que está tomando o rumo e está começando a acontecer.